Fala, fala minha família, aqui na voz mesmo é o DJ NC Tô passando pra deixar os meus 10 minutinhos com o meu parceiro RD Fala o teu DJ RD E é isso e é isso família, aqui quem fala sou o mesmo DJ RD, valeu E vamos iniciar agora 10 minutinhos, é isso mesmo 10 minutinhos de Double Pick Juntamente com o mano DJ NC e eu DJ RD, valeu Então chega de papo e vamos de muito pique Porque a partir de agora, como sempre, o couro vai comer A partir de agora, a putaria vai começar com o DJ NC Atenção, 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 atenção Todo mundo aqui vai dançar Aquele que não dançar vai engolir chumbo Gaiteiro, toca o negócio aí NC, fala tu, me diz pra quem tu trabalha NC, fala tu, me diz pra quem tu trabalha Oi pros faixas, oi pros faixas, oi pros faixas, oi pros faixas, oi ô 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 Que tava jogando na chota Que eu vou que sonar na chota Que eu vou que sonar na chota Que tava jogando na chota Hoje eu tô à toa de marola Aquelas cenas nunca viu Na onda do Black e na toa Depois que usou o fan Hoje que o barraco balança Hoje nós vamos transar Sentar por cima e ficar menina Só não explana pra as amigas Se não vão querer me dar E você sabe que o pai taca pica Enem, fica de quarto que o pai te taca vara No modo beard box com a venda na sua cara Hoje esse dia tu nunca vai esquecer Vai voltar na outra semana Já querendo Então fica de quarto que o pai te taca vara No modo beard box com a venda na sua cara Hoje esse dia tu nunca vai esquecer Vai voltar na outra semana Já querendo Você está curtindo DJ MC Então fica de quarto empinada pra mim Sei que tu gosta dessa punição Fica de quarto empinada pra mim Sei que tu gosta dessa punição Empina essa jota jogando pro onzo Deixando essa buda igual um coração Só toma 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 no bom Toma no bom Toma no bucetão Toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma no bucetão Hoje é o MC Nail que vai te dar catucadão Vai te dar catucadão Olha só, olha só, olha só, preste atenção É só catucadão, catuca, oncatuca, 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 oncatuca Pau, 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 Feds DJRB Toca aquele beat que eu gosto Que eu fita logo na pira DJLB DJ RB, toca aquele bicho que eu gosto Me sode, me sode, me sode, me sode Me sode, me sode, me sode, me sode, me sode Me sode, me sode, me sode, me sode, me sode Ao vivo você tá na palma, trava a porra da chota Que cacaçota, que cacaçota, que cacaçota Você tá na pirata, tu quer que eu soco a tcheca Tu quer que eu soco a tcheca Não, 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 não Tô cheio de zon, toma sangue, me bota de lado, acima pra trás, tô cheio de zon Toma 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 Faga Ponda Toma Faga Ponda Toma Faga Ponda O baile de comunidade, tá brotando só as gostosas Tem que ver essas mulheres dançando no baile, elas tão deliciosas Hoje tão instigando vagabundo, jogando a bunda na história Bico de quatro e quatro e quatro e quatro e quatro e tu me soca Quem tem bunda joga pro ok as molequinhos não tem só olhar É só bicho fininho, isso é pico de vitória É só bicho fininho, é só bicho fininho Quem tem bunda joga pro ok as molequinhos não tem só olhar Quem tem bunda joga pro ok as molequinhos não tem só olhar É só tu ficar de quatro e colocar a mão no chão É só tu ficar de quatro e colocar a mão no chão Pior no QG do GG, é vapo, vapo na rachada Pior no QG do WB, é vapo, vapo na rachada As meninas da quebrada, de ponta a ponta Cadeira massa, gafando lança Pato, checo, eu não trago minha mamãe Pato, checo, eu não trago minha mamãe E aí, se é isso, esse é o Pique, muito cor envolvido nos 10 minutinhos. Quero deixar um salve pra galera lá de Santana, que acompanhou o DJNC nos 10 minutinhos, valeu? E é isso mesmo, tamo junto. Alô, meu mano JC, tamo junto, meu parceiro, é isso aí mesmo. E quero agradecer também o apoio da Conexão Capixaba, fechadão com o DJRD, valeu? Então é isso, galera. Muito Pique, você já sabe o que fazer.